Eu lembro que a primeira coisa que eu vivi com respeito à Rebelde foi a música. A música de Rebelde é parte de nossa vida, é uma coisa que você pode escutar sempre. No Rebelde anterior, o que mais me marcaram foram suas canções, algumas dessas canções readaptadas ao 2022 e outras novas que também estão boníssimas. Eu lembro muito de brincar com as minhas amigas com os RGs falsos dos personagens. E o meu primeiro recuerdo que tenho de Rebelde é que me lembro que era superfã quando era chiquita. Eu também era fã, na verdade, me quero pintar o pelo rojo, ainda está em meus planos. Minhas papás me levou ao set, os conheci e me lembro que eu tinha muita vergonha. Quando sempre estavam todos em um grupo de amigos e criavam juntos, todos faziam música, me dava muita ilusão de ter um grupo de amigos genuinos e criavam com eles. O meu primeiro recuerdo de Rebelde é um baile de graduação de um curso de verano. Nós nos vestimos todos e foi muito emocionante. Que bonito recuerdo. O meu é um joguete pirateado. Você não pode perder Rebelde no Netflix no janeiro, sim. Rebelde no 5 de Enero no Netflix. Não se perde. Rebelde no Netflix. 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 Rebelde no Netflix.